E isso, papalotis do Zooki já! Ih, Sushu! Fui convidado pra uma festa que havia lá no bairro Foi quando conheci aquele avião Quando eu a vi, fiquei logo apaixonado Deu vontade de agarrar aquele mulherão Eu fui chegando devagar, bem de mansinho Falando com jeitinho, abrindo meu coração Ela me olhou com aquele olhar de Mike Tyson E me respondeu com aquele vozeirão E aí, vai encarar? Ih, Ih, Sushu! É sapatão, é sapatão, é sapatão de decepção É sapatão, meu irmão, é sapatão Meu irmão, é sapatão de decepção É sapatão, é sapatão de decepção É sapatão de decepção É sapatão, é sapatão de defesa vou ficar, ela tá sanhada, tá agarrando a mulherada, já não tá sobrando nada pra me namorar, veja só até a minha namorada, já chegou pra me falando, tá pensando em me deixar, tudo porque ela quer mais atenção e eu trabalho o dia inteiro, então sai com pra sapatão, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá com esse teu pezão, agarrando toda mulherada, todo dia, toda hora, ela é sapatão, é sapatão, 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 sapatão Lá, mão, que roubada, como é que a gente caiu nessa cilada, com tanta gatinha pra zará, pra sapatão, você foi olhar, me desculpe, as que causam 41, eu não quero ofender, de modo algum, só quero que saibam da realidade, nós gostamos de mulher de verdade Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá com esse teu pezão, atacando toda mulherada, todo dia, toda hora, ela é sapatão, é sapatão, é sapatão, é sapatão, que decepção É sapatão, meu irmão, é sapatão, meu irmão, é sapatão, que decepção Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Se inscreva no canal